A prorrogação do benefício foi anunciada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União. O Ministério da Cidadania informou que serão mantidos os valores pagos atualmente. Pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150,00 por mês. Mulheres e chefes de família recebem R$ 375,00 por mês. E outros beneficiários, R$ 250,00 por mês. O calendário completo de pagamentos será divulgado pela Caixa Econômica Federal. Os pagamentos serão feitos por meio de conta poupança social digital da Caixa, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Os beneficiários do Bolsa Família recebem pelo cartão do programa. Após a Secretaria-Geral ter anunciado a prorrogação, o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo em uma rede social. Ao lado de Bolsonaro, o ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que em novembro haverá um novo programa social do governo.